Olá a todos os irmãos e irmãs de fé. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal de orações, rezas e mensagens de Umbanda. Para o vídeo de hoje, seu Zé Pilintra deixa uma oração em sua força. Uma reza tão forte e poderosa que vai muito ajudar a você a conquistar tudo o que você precisa para a sua vida. Muito obrigado a todos por todo o apoio dado ao nosso trabalho. Nossa família de amor, fé e axé cresce constantemente. Graças a cada um dos irmãos e irmãs que acreditam em nosso projeto. Pedimos que possam continuar a nos ajudar a levar a cada vez mais pessoas, orações, rezas e mensagens de esperança. Deixando o like já no início do vídeo, sendo totalmente gratuito e muito ajudará a levar a essa reza poderosa a mais pessoas que precisam. Inscrevendo-se no canal e ativando a todas as notificações, para serem sempre lembrados quando novos vídeos do canal forem postados. Louvado seja vós, chefe dos bons malandros de Umbanda, seu Zé Pilintra, mentor, padrinho e pai, dos que têm em ti o recurso mais efetivo para a superação das dificuldades e instrumento de Deus na conquista de todas as necessidades. Valei-me nessa reza forte, ensinada por ti como forma de se achegar a vós e sua falange de espíritos do bem. Eu diga seu nome completo. Tenho confiança em ti, de tal forma que conheces meu coração ardente em fé e minha alma que se alimenta da esperança de dias melhores, de realização e de desejos atendidos. Seu Zé, advogado dos injustiçados, médico dos desvalidos e professor de seus protegidos, abro meu coração para ti, sua força e para a sua banda, expondo todas as necessidades que tenho para esse momento de minha vida. Nem mais, nem menos, mas o que preciso, pai. E sei que vós estáis de prontidão auxiliar a todos os que entendem que para a conquista dos objetivos, o movimento, a contrapartida, se fazem necessários. E estou, mestre da jurema, disposto e determinado a realizar toda a movimentação necessária para que, com seu auxílio, possa desbravar os caminhos que pleiteio e tenho a convicção que, com vossa guia em minha vida, alcançarei meus objetivos. Irmãos e irmãs, façam os seus pedidos. Sinto no poder dessa oração, Seu Zé, que vosso samba já toca nas batidas do meu coração. Sinto a alegria me invadir a alma e a fé que incendeia minha crença em ti. Sinto sua força e vossa gira que corre por todas as linhas, cujas chaves tens domínio. Debruço-me na convicção de que serei atendido a partir desse momento e que não haverão obstáculos ou portas fechadas para o alcance dos meus sonhos e objetivos. Saravá, Seu Zé Pilintra, bom malandro de Aruanda, que seu axé e proteção ajude a mim. Diga seu nome completo. A conquistar tudo o que preciso a partir de hoje e hoje até o fim dos meus dias na terra. Que assim seja. Agora, meu irmão e minha irmã de fé, fechem seus olhos. Peça a Seu Zé por seus pedidos. Essa reza fez ponte de comunicação direta com Seu Zé Pilintra e seus falangeiros. E nesse exato momento, ele ouve a cada filho e filha de fé em suas necessidades. Após a mentalização de seus pedidos, rezaremos um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória ao Pai para consolidar de uma vez por todas a intercessão de Seu Zé Pilintra em sua vida. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e por todo o sempre, pelos séculos e séculos sem fim, que assim seja. Muito obrigado, irmão e irmã de fé, por ficarem conosco nesse vídeo até o final. Faça essa oração sempre que necessário e permita a intercessão de seu Zé Pilintra em sua vida. Se essa oração chegou em boa hora e tocou o seu coração, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Você conhece algum irmão ou irmã que está precisando da ajuda de seu Zé Pilintra? Compartilhe esse e outros vídeos do canal através das redes sociais. Oraremos a todos os irmãos e irmãs que precisam de auxílio. Deixe seu comentário, que todos serão lembrados em nossas orações. Axé a todos!